DICE reformulando progressão de Battlefront, Battlegrounds com bônus, mais Overwatch na sua estante e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. E atenção fãs de terror, a Amnesia Collection está totalmente gratuito para PC. Basta você acessar ou criar uma conta na Humble Store, entrar na página do jogo, na loja e adquirir o produto que estará com 100% de desconto na finalização do seu pedido. Depois de ter feito isso, é só resgatar o código na sua conta da Steam e mostrará o jogo para sempre. Mas corre que será só por dois dias a partir de ontem, dia 25. A Microsoft revelou pelo site Major Nelson quais serão os jogos distribuídos pela Games with Gold em fevereiro. De acordo com as informações, para o Xbox One, Shadow Warrior ficará para todo mês de fevereiro e Assassin's Creed Chronicles China entrará entre os dias 16 de fevereiro e 15 de março. Já para o 360 será Splinter Cell já estando disponível no dia 1º até o dia 15 e Crazy Taxi entre os dias 16 e 28 de fevereiro. Então fiquem espertos que fevereiro está logo aí. A Microsoft anunciou algo que poderia deixar a comunidade gamer bem pistolada. Uma atualização para o Ghost Recon Wildlands terá um novo sistema de caixas de loot ao título. Pois é, loot boxes de novo. A atualização tem previsão para chegar no final de janeiro com conteúdos aleatórios que prometem ser exclusivamente conteúdo cosmético no game. De acordo com a empresa, será uma forma adicional para completar sua experiência de customização, além de ser justa em termos de itens oferecidos e com impacto zero na gameplay. Resumindo, a Ubisoft está bem ciente da polêmica causada por Battlefront 2 e optou por caminhar mais próximo ao Overwatch. Mas ainda é loot box, infelizmente. Sea of Thieves já teve seu beta iniciado, mas parece que os mares estavam bem mais tempestuosos que o aguardado, pois os servidores do jogo estão sofrendo instabilidades e impedindo o player de entrarem no jogo. Usuários que já haviam efetuado a pré-compra relatam que estavam recebendo a mensagem de que estavam tentando acessar o jogo cedo demais. Erros com codinomes Bronze Beard ou Cinnamon Beard que a Rare estava tentando corrigir. O beta do título chegou a ficar fora do ar por um tempo, mas se tornou, e ao que parece com a maioria dos problemas solucionados. Mas se você não encontrar o erro de acesso cedo demais, a solução é acessar o beta através do hub do Xbox Insider, que elimina tudo de uma vez. E sim, as velas que os mares tempestuosos podem estar por vir, marujos. Após inúmeras polêmicas, Star Wars Battlefront 2 desligou as microtransações. Ajustou o sistema do game, e desde então a DICE vem trabalhando para reformular a progressão dos jogadores. Apesar do adiantamento, a empresa deixou claro que os detalhes viriam somente em março deste ano. De acordo com a DICE, estão preparando mudanças significativas que irão lidar com muitos pedidos dos jogadores. Além das mudanças, a DICE também informou que o game terá um novo modo chamado Jetpack Cargo, que estará disponível por tempo limitado em fevereiro. Independente das mudanças, é nem difícil prever se a Electronic Arts conseguirá manter a popularidade planejada para o título. Ainda mais depois das inúmeras respostas negativas. É, e aí, não tá fácil não. Mesmo quando ainda estava em fase de desenvolvimento, é discutível. Battlegrounds é um sucesso arrebatador. A Bluehole já revelou que a plataforma do X-Verdinho hoje registrou mais de 4 milhões de jogadores desfrutando dos jogos vorazes versão videogame. Em números que muito AAA com o supermarketing nem chega perto. E pra comemorar esse feito com estilo, a desenvolvedora irá premiar os players do Xbox com 30 mil Battle Points. Isso mesmo. Jim Jim no jogo pra você desbloquear itens cosméticos bacanudos. Pra você adquirir os points, basta ter criado um personagem antes das 6 horas da manhã do dia 31 de janeiro desse ano. A previsão é que todas as contas ganhem o prêmio até 1º de fevereiro. E se você ainda não criou seu personagem, tá esperando o que? Corre que ainda dá tempo de garantir. Você achou que não iriam rolar lágrimas por aqui hoje, né? Então, achou errado, meu jovem. A Blizzard e a Funko estão fazendo uma novíssima collab pra sair mais cabeçudinhos lindinhos da pop pro Overwatch. Dessa vez teremos Zenyatta, Sombra, Roadhog, Mercy, Zarya e Junkrat ganhando sua versão cabeçudinha colecionável dessa nova linha. O lançamento tem previsão pra esse ano de 2018. Não é uma gracinha? Podem começar a juntar as moedinhas, meus caros. Que Funko é caro de doer. Enfim, pra mais notícias do mundo dos jogos, é só ficar de olho aqui no Central Point, o Paro Todo Dia. E pra mais do Mundo Gamer, é só ficar de olho aqui na Central. Galera que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais.